Só Abri aqui a janela pra ficar um cenário menos branco aqui atrás Ficar um pouco melhor, né? Botar aqui a luz Pessoal, começa esse vídeo falando algo muito importante Que é sobre papéis As pessoas elas têm um papel a cumprir ou um papel a desenvolver Mas nem sempre porque ela desempenhou um bom papel Significa que ela vai desempenhar um outro papel que seja semelhante Como assim? Não é porque o Ronaldinho Gaúcho foi um excelente jogador de futebol Ganhou bola de ouro, foi campeão do mundo Venceu vários títulos que necessariamente ele vai ser um bom treinador Não é porque Pelé foi o melhor jogador da história Que ele vai ser também um bom treinador Seria o melhor treinador, o melhor dirigente da história do futebol Não são assim que as coisas funcionam E eu falo isso por conta de Paulo Guedes Não é porque Paulo Guedes foi um grande, é na verdade um grande investidor Enriqueceu com o mercado financeiro Que ali necessariamente seria um bom gestor público como ministro da economia E nós temos visto que essa aposta em Paulo Guedes para ser um ministro da economia Foi uma péssima aposta de Bolsonaro Porque Paulo Guedes tem se mostrado muito incompetente e muito despreparado Pior ainda, despreparado para ocupar o cargo de ministro da economia E tudo ficou mais claro pela fala dele sobre o AI-5 Da possibilidade de ventilar a possibilidade de uma volta do AI-5 Guedes não conhecer o Brasil Não conhecer os problemas brasileiros Não conhecer a fundo da população brasileira Já é um grande problema Mas isso mostra que é uma falta de conhecimento Quando ele fala aquilo a respeito do AI-5 É revelada uma enorme falta de preparo de Paulo Guedes Para ocupar um cargo tão importante que é o cargo de ministro da economia Porque ele mostra que ele não entende, na verdade, como funciona a máquina pública E principalmente como ele deveria se portar como um gestor público Porque ele, no papel antigo dele de investidor Deveria saber que esse tipo de comentário de um gestor público De uma figura pública relevante dentro de um governo Cria instabilidade E instabilidade é tudo que um investidor não quer Ou pelo menos uma instabilidade descontrolada Uma instabilidade que não pode ser prevista Mas para que você possa entender a gravidade da fala do Paulo Guedes para os investidores Você tem que entender algumas coisas a respeito do mercado financeiro Principalmente a respeito de investimento E principalmente a respeito de risco O risco para o mercado financeiro Ele tem uma concepção que é um pouco diferente da concepção do senso comum Porque o risco no mercado financeiro Tem a ver com variabilidade Ou seja, com variação Muitas pessoas devem achar que pular de paraquedas é algo arriscado Mas quando nós colocamos na concepção, na percepção do mercado financeiro Pular de paraquedas não é arriscado É na verdade sem risco algum Porque o que acontece? Quando você pula de paraquedas você tem dois resultados possíveis Ou o salto tem sucesso Ou o salto tem fracasso Só que quando nós olhamos para todos os saltos que são feitos diariamente no mundo Quais são os saltos que tem problema? Quase nenhum, muito pouco, zero Então o saltar de paraquedas não tem risco algum Porque você consegue, com base no passado Prever o evento futuro Então você olha para o passado e consegue prever Com uma certeza quase de 100% Qual que vai ser o resultado do salto que vai acabar de ocorrer Então o risco ele tem a ver com isso Com você poder ou não poder prever um evento que vai ocorrer no futuro Se você consegue prever um evento que vai ocorrer no futuro Um evento futuro com praticamente 100% de certeza Então esse é um evento que está livre de risco É diferente, por exemplo, de uma partida de futebol A partida de futebol, além dela ter três resultados possíveis Vitória, derrota ou empate É muito difícil você prever o que vai ocorrer no próximo jogo Porque o time pode ter vencido os últimos dez jogos Mas eu não sei se ele vai ganhar o próximo jogo Ele pode perder ou pode empatar Então o futebol eu não consigo prever um evento futuro Baseado no evento passado Então o futebol ele tem muito risco Da mesma forma que o mercado acionário também tem risco Porque os papéis eles oscilam muito Os gráficos eles ficam indo para cima, indo para baixo Indo para cima, indo para baixo Um papel ele pode subir dois centavos hoje Amanhã dois reais, depois pode cair dez Eu não consigo prever E mesmo que as pessoas elas façam as previsões usando análise gráfica Eu não consigo prever com um grau de assertividade O crescimento ou a queda exatos Eu não posso cravar que o papel ele vai subir cinco reais em um mês Ou que vai cair quinze reais em dois meses Não tem como eu cravar O que eu faço é apenas uma suposição, uma previsão da queda e da alta Então é muito arriscado o mercado acionário Porque as ações elas variam muito E é claro que para eu compensar esse meu risco Ou seja, para eu compensar essa variabilidade E essa incerteza que eu tenho Por eu não saber se esse papel vai valorizar ou vai desvalorizar Esse tipo de mercado Os mercados que ele tem maior risco, maior incerteza Eles pagam mais O rendimento é muito maior Porque caso contrário não faria nenhum sentido investir nesses mercados Que você corre risco de perder Por exemplo, vamos supor que existam dois investimentos Ambos vão pagar cinquenta reais independentemente Esse investimento, o investimento A É cem por cento de certeza que ele vai te pagar cinquenta reais E o investimento B Ele tem noventa por cento de certeza que ele vai te pagar os mesmos cinquenta reais Quando você olha Bom, esse tem cem por cento de chance de me pagar E esse tem noventa por cento de chance de me pagar Já que eles estão me pagando a mesma coisa Eu vou naquele que é mais garantido Então para que eu faça o investimento Para que eu aplique o meu dinheiro no investimento B O investimento B precisa me pagar sessenta, setenta mais reais Mais rendimento do que o investimento A E aí eu invisto Por que a poupança ela paga tão pouquinho? Porque a poupança não tem risco Ou praticamente o risco é zero Todo mês vai me pagar aquele mesmo rendimento Então como o risco é praticamente zero Eu tenho mais certeza Portanto mais certeza Menos é o retorno Porque eu posso investir Posso colocar o meu dinheiro ali Que é garantia de que eu vou receber a quantidade esperada Em uma data futura Então a poupança ela não tem risco Porque eu consigo prever o que vai ocorrer no futuro Mas os investidores eles gostam de trabalhar com risco Porque como eu falei existem investimentos Existem retornos maiores E existem várias e várias fórmulas Para você calcular o seu risco E calcular a sua carteira de ações A sua carteira de investimento Matriz de Markovic é uma dessas Então você vai pegar ali a sua propensão ao risco Quais são os riscos que você está disposto a correr E você monta a sua carteira Mas como eu falei Os riscos que você está disposto a correr Então existe ali um certo controle de risco O que não pode ocorrer É algo que está fora do mercado Algo que ocorre que não é previsto Como por exemplo o 11 de setembro Os atentados terroristas no 11 de setembro Fizeram a bolsa de valores de Nova York fechar E ela ficou fechada por vários dias Porque esse tipo de evento pode causar uma total convulsão na bolsa E os investidores começarem a operar sem uma total racionalidade Então isso desarticula o mercado de capitais E quando Paulo Guedes fala aquela besteira que ele falou Além de um despreparo Ele também mostra uma instabilidade dentro do governo Pelo seguinte Lula saiu da cadeia no começo do mês Os investidores internacionais Eles olham para o cenário nacional E vem a seguinte coisa Bom, o Brasil está na América Latina E a América Latina está tendo problemas no Chile Revoltas populares no Chile e na Argentina A saída de Lula é um momento de incitação social O Brasil pode começar a também ter revoltas Como nós estamos tendo no Chile e na Argentina Porque Lula incita as pessoas Então Lula fora causa instabilidade Lula fora da cadeia causa instabilidade Mas à medida que o tempo vai passando O mercado começa a se acalmar Porque ele olha Não vai acontecer aquilo que está ocorrendo Está demorando mais para ocorrer Não vai ser daquele jeito que nós imaginávamos Então o mercado começa a se acalmar Ele começa a se estabilizar O grande problema é que quando começa a falar de AI-5 E aí o próprio ministro da economia vem e fala de um AI-5 O mercado internacional começa a ficar com medo Porque é o seguinte, olha O governo Bolsonaro está falando de um ato que pode Que fere a democracia Um ato autoritário Que vai contra a democracia E isso obviamente gera muita instabilidade Porque se o Bolsonaro está tomando uma atitude Se o governo Bolsonaro ventila a possibilidade De um ato antidemocrático De fato, há uma possibilidade no Brasil De haver uma crise política Uma crise econômica Uma crise social Muito mais séria do que aquela Que nós já estávamos prevendo que pudesse ocorrer E aí os investidores Eles começam a ficar receados E começam a retirar o dinheiro do Brasil E colocar em outros mercados Porque se Bolsonaro, ele ameaça Ter uma postura ditatorial O que ele pode fazer com os investimentos externos? Ele pode confiscar Ele pode criar leis Criar barreiras A saída desses investimentos Então perceba que tudo isso Gera uma super instabilidade internacional Gera uma instabilidade interna Que os mercados Que os investidores externos Eles não olham com bons olhos Porque ou aumenta o rendimento Ou você reduz a instabilidade E ainda mais quando você começa a falar Nessa possibilidade de AI-5 Revoltas políticas Isso não pega bem para os investidores externos Ainda mais que o Brasil está reduzindo os juros E aí piora ainda mais a situação Mesmo o dólar estando muito alto E aí isso acaba revertendo em investimentos Porque fica mais barato investir no Brasil Esse dólar mais caro Perdão, o real está mais barato Esse dólar mais caro Talvez não compense O risco Que esses investidores correm Quando nós começamos a falar Dessa instabilidade política Então por isso que eu falo O Guedes é um incompetente Para ocupar o cargo de ministro da economia Porque ele não sabe se portar como gestor público Mesmo que essa possibilidade do AI-5 Seja considerada pelo governo Mesmo que essa possibilidade do AI-5 Esteja nos planos do governo Possa de fato ocorrer Ele como gestor público Tem que ficar quieto Não tem que falar nada Ele tem que deixar Não, está tudo certo Não, pode manifestar Pode protestar Não tem problema nenhum Porque ele não pode transparecer Essa insegurança institucional Ele não pode falar que o Brasil Está nas vésperas Ou cogita É cogitado a possibilidade De haver um golpe antidemocrático no Brasil Então perceba Como que Paulo Guedes Ele é incapaz Ele é incompetente De ocupar o cargo Que ele está ocupando hoje Porque ele gera instabilidade Ele não é um bom político Ele é um péssimo político Ele é um péssimo político Porque ele As ações dele Os projetos dele Não são projetos Que beneficiam o povo brasileiro Pelo menos nesse momento E ele não consegue demonstrar Que esses projetos no futuro Vão beneficiar o povo brasileiro Então os projetos dele São projetos horrorosos São péssimos projetos E ele como político Se mostra incompetente Se mostra incapaz Porque ele não sabe agir De forma política Ele não sabe esconder Algumas coisas Que são fundamentais Ele externaliza isso E ter externalizado A possibilidade do ANS 5 Olha só o que aconteceu Gera incitação política Gera inquietação política Gera inquietação social E principalmente Os investidores Começam a ficar receosos De colocar dinheiro no Brasil De fazer os investimentos Mesmo que esses sejam investimentos Em capital e improdutivo Isso tudo gera Estabilidade E é por isso que mais uma vez Paulo Guedes se mostra Um tremendo de um despreparado Para ocupar o cargo Que ele ocupa Como ministro da economia Ele já demonstrou Em vários momentos Destempero Perdeu as estribeiras Atacou Abandonou entrevistas Fica falando a todo momento Que ele quer abandonar o cargo Se ele quer abandonar Que abandone logo Porque ele faz um desserviço Para o país Tendo esses rompantes De destempero E principalmente Apresentando Total despreparo Como sendo Como um gestor público Como um político E principalmente Como ministro da economia E ele tem total autonomia Dada por Bolsonaro E Bolsonaro revelou hoje Aquilo que nós já sabíamos Que Paulo Guedes Tem total autonomia Para lidar com o dólar E também com outras questões Da economia E se ele tem essa autonomia Ele não pode mostrar despreparo E Bolsonaro Erra ao dar essa autonomia Para Paulo Guedes Porque Paulo Guedes Não tem preparo Para ocupar o cargo Que ele está ocupando Hoje Se você chegou até aqui Deixe a sua opinião A respeito de Paulo Guedes Se você ficou com alguma dúvida Na minha explicação Deixe aqui no comentário Que eu venho e refaço Em um vídeo futuro E me siga também no Twitter Arroba Profleo Oficial E aí E aí E aí E aí Obrigado.